E olha, o Instituto Paraná Pesquisas divulgou hoje um levantamento da avaliação do governo João Doria. A pesquisa de opinião pública foi feita com eleitores de 80 cidades do estado de São Paulo. Eu separei os principais números para compartilhar com você. Olha só, vamos aqui aos primeiros números. 53,1% dos eleitores ouvidos aprovam a administração de João Doria à frente do governo de São Paulo. 41,3% desaprovam. Não souberam ou não opinaram durante a pesquisa, somam aí 5,6%. Vamos avaliar agora como é que foi, como eles encaram o governo de Doria. 4,5% dos eleitores dizem que a administração dele é ótima. 30,3% dizem que a administração é boa. 31,5% consideram a administração regular. 13,1% consideram ruim. E 17,5% consideram péssima. 3,2% dos ouvidos não souberam ou então não opinaram nessas perguntas. Vamos aqui só arrematando a pesquisa para você. Foram 1.855 eleitores com mais de 16 anos. 80 municípios bem divididos no estado de São Paulo justamente para ter uma amostra completa não só do litoral como também do interior e da capital. A pesquisa foi feita entre os dias 3 e 7 de abril. 80 municípios bem divididos no estado de São Paulo.